Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Mosefus, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Mais um caso de traição acaba em tragédia e viemos aqui trazer pra você o triste fim de Igor Pereto. Eu vou contar um pouco da história, o que aconteceu com Igor Pereto e Rafaela Costa da Silva, que era um casal, e os dois tinham um filho. Rafaela Costa arrumou uma amante, o amante era o melhor amigo de Igor. O Mário Vitorino, que segundo informações, Mário era vendedor e o Igor alavancou a vida de Mário quando chamou ele para poder ser sócio na sua loja de carro. O Igor tinha uma loja de carro e chamou seu amigo Mário para poder ser sócio e, pasme, o Mário era marido da irmã de Igor, ou seja, eram cunhados. Então, aconteceu tudo em família, infelizmente. A Rafaela Costa se envolveu com o amante, o Mário Vitorino, e após Igor descobriu a traição da mulher, Mário Vitorino, que é o amante, foi até o apartamento de Igor e deferiu 15 facadas no homem. Após o ocorrido, Mário Vitorino e Rafaela Costa fugiram e eles estão sendo procurados pela polícia, se você sabe o paradeiro desses dois, denuncie a polícia. Está aí a foto do casal diamante que acabou matando, tirando a vida do Igor Pereto, o Igor Pereto, irmão do vereador Tiago Pereto, que deixou aí nas suas redes sociais, né? Aí ele se lamentou pela morte do seu irmão. Nas redes sociais, a mulher ingrata, né, que era bancada de tudo pelo marido, ela tecia elogios e declarações para o marido, mas por trás ela vivia com esse amante tramando a morte do próprio marido. Igor era apaixonado por Rafaela e nas redes sociais, ele também, né, deixava várias mensagens de carinho e tratava ela como a princesa, né, minha princesa e acabou que a princesa, né, não teve coragem de fazer isso com o próprio marido, não pensou nem no filho, pois eles possuíam um filho, o que você acha aí, né, desta situação, o que essa mulher, além de trair o marido, ela teve coragem de juntar com o amante, né, e tirar a vida dele. Então, deixe aí a sua opinião nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, se você gostou, deixe seu like e inscreva-se. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que postamos aqui. Até o próximo vídeo.